Deixa ali, ó, porque é verdade, gente. Você viu, né? A Cris conseguiu, eu não consigo, não. A Carol conseguiu, mas a Carol é personal organizer. A Carol é organizer na vida dela, né? Tudo bem, Carol. Tudo jóia, Mira. Bem, muito bem. Ai, ai. É possível ter a malinha de 10 quilos para 5 dias de viagem. É só organizar, gente, que fica tudo maravilhoso, prático e funcional. Só acredito vendo. Só acredito vendo. Essa malinha aqui, até aproveitar que o Nelson tá aqui, é uma malinha de mão. Ela tá na medida certa já, pra gente viajar de mão. Ela é pequenininha, a malinha de mão, depois a gente vai falar, mas ela tem o tamanho certo, né, Nelson? Tem o tamanho certo. Ela tem que ter 115 centímetros de área. Diária, tá. Quando a gente vai comprar a mala também, o pessoal já tá ligado o que pode e o que não pode, né? É importante, até depois, acho que o Nelson também vai dar essa ênfase. Mas eu até trouxe aqui também as medidas, né, pra que quando você for comprar a malinha de 10 quilos, que é a malinha de mão, você se atentar a essa, a questão da altura, né, da profundidade e da largura. Que hoje é largura 35, altura 55 e profundidade 25. Muito bem. Então, se atentar a isso também. E se atentar também na educação, na hora que entrar no avião, né, cuidado com a malinha do coleguinha, não vai batendo a mala onde você estiver aí, né, coloca com um jeitinho, ou então, se você não conseguir, peça uma ajuda, que tudo dá um jeito. Então, vamos lá. Onde vai começar? Ó, vamos começar por aqui. Então, montei uma malinha, cinco dias de viagem. O que favorece muito você montar a malinha é as dobras também. Você fazer as dobrinhas... Gente, isso é uma calça jeans? Uma calça jeans, ó. Por isso que não dá certo? Que diminui o espaço dentro da sua bagagem. Então, cinco dias de viagem, pode abrir. Posso desdobrar? Claro, sim. Ó, gente, você dobrou no meio. Isso. Depois você dobrou uma pontinha. Uma pontinha e outra. Que bom que não amassa. Não amassa. Não vai ficar com vinco. Sim. Uma calça jeans. Uma calça... Então, no caso, eu coloquei duas calças, porque uma você já vai, né? Sempre você vai com uma calça, um casequinho, que é o que você vai poder usar nesses dias. Com o máximo de peça possível. Sim. E um sapato, que você também vai usar lá durante o período que você ficar. Então, com a que você tiver, mais duas na mala, já são três calças. Já são três calças, então já é o suficiente. Então, aqui, mais uma calça também que eu coloquei. Dobradinha, pegou de um outro estilo. Ó, eu coloquei um short. Perfeito. Uma saia, que você pode estar usando ou para sair à noite, ou para passeio, enfim. Sempre fazendo o planejamento do lugar que você vai, da temperatura, para que você possa montar os looks. Isso é muito importante. Onde eu vou, vou precisar sair à noite, vou precisar de um look especial, uma festa, talvez. Exatamente. Aí muda tudo, né? Aqui, ó, eu coloquei o pijama, tá? Que eu já coloco tudo juntinho dentro, dobrado em conjunto. Que aí é só você pegar, também já fica assim dobradinho. E a gente monta aí de novo. Isso mesmo. E eu coloquei cinco blusinhas. Blusinhas, que você pode usar para compor os looks. Com as calças. Só um pouquinho para mostrar as blusinhas. Olha, gente. E aí eu coloquei assim, uma atrás da outra. Você sabe uma coisa que eu faço, Carol, que tá aí? Eu acho que me ajuda quando eu vou viajar. Eu procuro pegar roupas que não amassam. Isso mesmo. Sabe? É outra dica super importante. Porque... Que foi o que eu priorizei aqui também. Não é? Você chega na... Você tira a roupa da mala, você não leva um passador, alguma coisa, às vezes não tem? Isso mesmo. Isso mesmo. Isso, favorece imensamente. Então procurar também peças, tá vendo? Deixa eu ver como você dobrou. E tecidos que não amassam. Pode abrir. Nossa, que bonitinha. A gente faz uma dobrinha que fica um quadradinho. É uma regatinha, então. Uma regatinha. Aqui, aqui? Ó, então nós fazemos assim, ó. Primeira partezinha de cima. A gente vira essa parte aqui para baixo, porque aí formou um retangulozinho. Certo. Vira um ladinho. Vira o outro ladinho. E aí eu faço uma e depois mais uma. Isso serve para o seu guarda-roupa também, viu, bebê? E aí você vai colocando assim, ó. Uma atrás da outra. Perfeito. E você... É a praticidade. Você já vê tudo que você tem. Aí é só você pegar. E outra, né, gente? Com a calça jeans, qualquer uma das blusinhas vai. Exatamente. Né? Isso mesmo. Com a calça listradinha, você pode usar com a branquinha. Pode usar com a azul. Pode usar com a azul. Tá, beleza. Então é você pensar nessas... A saia branca também. Também. Exatamente. E a outra também. Isso. Ou seja, deu tudo certo. Deu tudo certo. E eu coloquei ainda dois vestidos. Um que você pode usar, que é um modelinho mais básico durante o dia. Tá. Eu também fiz a mesma dobrinha. E um caso você tenha algum evento social, você tá indo a trabalho, você tem que ir a um jantar. Um outro também que favorece o seu estilo noturno. Mais socialzinho. Mais socialzinho. Nossa, gente. Tá? Então você consegue... Uma, duas, três, quatro, cinco... Seis, sete, oito, nove, dez, ponze, doze peças. Isso mesmo. E seja feliz no seu viagem. Mas aqui em cima também, ó, vai as peças íntimas, ó. Aqui em cima, tá vendo? Eu usei um organizador que favorece muito também. Vai as peças íntimas. Pronto. Todas as suas... Esse lado já tá pronto? Esse lado tá pronto. Gente, ainda sobrou um lado inteiro. E ainda sobrou um lado inteiro. Que a gente vai fazer no outro bloco. Que a gente vai fazer no outro bloco. Muito bem, Carol. Já gostei. Já voltei, SBT e você, ao vivo. Tô junto com a Carol. A gente tá montando uma malinha de viagem aqui. Já montamos as roupas no outro bloco. As roupas. Depois você revê se você quiser. Isso mesmo. E agora esse lado de cá. No outro lado. Ai, porque eu preciso levar tanta coisa que eu tô pensando aqui. E aí? Ó, a malinha de mão, como é só 10 quilos, a gente precisa aproveitar todos os espaços. Aqui, ó, a gente tem esse espaço que vem com o zíper. Eu coloquei um maiô já dentro de um saquinho. Vai que você precisa, que tem uma piscina no Hotel Maravilhosa, ou algum lugar. Você queira usar uma bolsinha de mão e um livrinho de cabeceira. Caso você goste, tenha um livro que você lê todos os dias, coloque o livrinho também. Já põe aí. Isso mesmo. Os sapatos. Então eu só coloquei mais dois. E como escolhe só dois sapatos? Mas você já está com um no pé. Mas só três. Que pode ser um tênis, que pode ser uma alpargata, que pode ser uma sapatilha. Aí aqui eu coloquei mais um. Baixinho. Basiquinho. E coloquei uma sandália com um saltinho médio pra você. Pra pôr com aquele bichinho preto lá. Isso mesmo. Pra você usar à noite, tá? Fechou lindo e maravilhoso. Isso. Aí você fecha, tá? Isso. Uma necessaire, que aqui já tem todos os itens que você vai usar básicos. Os itens de higiene, maquiagem, alguns cosméticos, tá bom? Que não são grandes e você consegue colocar tudo aqui em uma só. Certo. E só acomodar. E esse aqui? Esse aqui, olha que bacana. É os vidrinhos, que você pode colocar, tá vendo? O sabonete, é um kitzinho. E esse pode? Esse pode porque ele não ultrapassa. Tem menos de 100. E aí você coloca, já que é só 5 dias, você não precisa levar o vidro grande. Então é só você colocar aqui, já vem com as etiquetinhas, hidratante, condicionador, shampoo, sabonete líquido. Isso eu já compro em loja de viagem, né? Isso, tudo em loja de viagens. E tá pronta a minha mala? Tá pronta a sua mala, mais os acessórios, que eu também coloquei tudo dentro de uma... E se pesou, ela deu 10 quilos. Dentro de uma... Deve ter dado menos. Isso mesmo. Deve ter dado menos. Com certeza. Olha aqui. Aqui eu coloquei tudo. Fone de ouvido, lacinho de cabelo, óculos. Coloquei os acessórios dentro de um saquinho. Então tudo pra gente otimizar espaço. Carregador de celular, fone de ouvido, cinto, lenço também. Aí você... Essa mala está perfeita pra minha viagem, Nelson? Tem um problema pra embarcar. Bom dia, você tem tudo o que precisa aqui, Carol. Se não fosse você. Muito obrigada, meu amor. Eu que agradeço, tá bom? Fica aqui pra acompanhar o final do programa e a gente tirar a nossa foto. Combinado. Combinado? Combinado.